Portugal está a estudar a possibilidade de explorar gás de xisto. Já existem tecnologias que permitem a exploração deste recurso natural utilizado nos Estados Unidos e que pode tornar Portugal independente em termos energéticos. Os Estados Unidos são o maior produtor de gás de xisto. Mas a atenção vira-se agora para a Europa e Portugal faz parte dos países com reservas deste gás. É um investimento capital intensivo, portanto temos que ter investidores que estejam apostados em investir em Portugal porque veem que o recurso, portanto, que o investimento vai lhes trazer uma viabilidade económica no final. Entre as zonas em estudo está a bacia lusitaniana, em particular Bombarral, Cadaval e Alenquer. Também o Alto Alentejo, onde se destaca a Serra da Ossa e a bacia do Algarve. Ainda não se conhece o potencial comercial de gás de xisto no nosso país, mas os especialistas enumeram as vantagens económicas da exploração deste recurso. Ou se é pragmático e se usa todos os mecanismos para desenvolver os recursos, compatibilizar com a preservação ambiental e gerar polos de desenvolvimento económico, ou se ignora isso e é por isso que a Europa está na situação desolada e triste em que está hoje. A economia americana está a crescer, está-se a reindustrializar. Há um processo de gás de gás da economia americana, não só na geração elétrica e térmica, mas também no sistema de transportes. Um produto menos poluente, é certo, mas com algumas reservas quanto ao método de exploração. O gás de xisto, e em particular o gás, é dos combustíveis fósseis o menos poluente, o mais versátil, o mais eficiente. É o gás de xisto, também na sua fase de exploração, aquilo que levanta problemas ambientais. Para extrair esse gás é preciso partir a rocha, vai criar micro-sismos. Por outro lado, há outros impactos, por exemplo, ao nível dos níveis freáticos, dos aquíferos. É preciso sabermos de antemão que não vamos, que o nosso fracking, as medidas para perfurar o solo e partir a rocha para extrair o gás, não vão atingir esses aquíferos. Na Europa, este mercado está a crescer. Os peritos pedem agora mais estudos e que se mantenha a discussão pública. O Centro Interpretativo